No nosso planeta, existe uma diversidade gigantesca de belos animais. Alguns grandes, outros minúsculos, fortes ou de aparência frágil. Podem ser venenosos, peludos, escamados, ferozes e até fofos. Neste vídeo, apresentamos uma lista com alguns dos 5 animais mais rápidos do planeta. Já se segure na cadeira, porque eles atingem velocidades que nenhum ser humano consegue alcançar correndo. Número 5. Gnu Habitantes das planícias africanas, os gnus são considerados parentes próximos dos búfalos e dos antílopes, sendo um dos maiores mamíferos africanos. Eles conseguem percorrer grandes distâncias migrando pela busca de água e alimentos, podendo chegar a uma velocidade de até 80 km por hora. Além da corrida veloz para fugir de seus predadores, eles ainda possuem um forte coice que os ajuda a manter a sua vida a salvo. Número 4. Antilocapra Esse mamífero pode alcançar uma velocidade de 96 km por hora. Isso corresponderia a percorrer aproximadamente 16 km em 10 minutos. Eles são grandes maratonistas da natureza, avançando por grandes extensões de terra durante o período de migração, a velocidades de 48 km por hora. São encontrados na América do Norte e conseguem ser mais velozes do que os seus predadores, como lobos, coiotes e linces. Acredita-se que essa rapidez toda ocorreu por uma questão evolutiva, escapar de seu predador, o já extinto guepardo americano. Número 3. Guepardo Também conhecido como chita, esse belo felino habita as savanas africanas e é considerado um dos mais ágeis entre os animais terrestres. Com patas traseiras fortes, alcançam grandes velocidades, podendo chegar a 115 km por hora em corridas de pequena distância. Além disso, suas garras semi-retráteis são cravadas no solo, aumentando a aderência, de forma semelhante a uma chuteira de futebol. E uma curiosidade, aquelas linhas pretas abaixo dos seus olhos, parecidas com lágrimas, impedem que o brilho dos raios solares atrapalhe suas caçadas. Número 2. Mutuca Popularmente conhecida por esse nome, são moscas, sendo um tipo de inseto muito comum. O tamanho reduzido não é obstáculo para ser um dos animais mais rápidos do mundo. Em um estudo realizado por um entomologista da Universidade da Flórida, foi observado que a Mutuca macho, durante o ritual de acasalamento, persegue e agarra a fêmea, caindo ambos no chão. No experimento, o cientista simulou essa etapa, disparando uma bolinha com um rifle de ar, e a Mutuca macho a perseguiu, atingindo velocidade de 145 km por hora, segundo relatos. Número 1. Falcão Peregrino É uma ave de rapina encontrada em quase todos os continentes, com exceção da Antártida. Ele migra para o Brasil durante a primavera, sendo avistado entre os meses de outubro e abril. Até mesmo em grandes cidades. Esse animal é atualmente considerado o mais veloz do planeta, podendo atingir a velocidade de 320 km por hora durante o seu mergulho de caça. Com garras de até 10 cm, eles podem enxergar as suas presas a distâncias maiores que 1 km, e se alimentam principalmente de outras aves e morcegos. É claro que com o avanço da ciência, a descoberta de novas espécies animais, e a melhoria nos métodos de medição da velocidade, é possível que essa lista mude com o passar do tempo. Se você souber, deixe nos comentários algum outro animal que ficou faltando. Compartilhe com a gente alguma história onde você ou alguém próximo precisou correr tão rápido quanto um guepardo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para fortalecer. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!